Oi, 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 novinha do ABC, novinha do ABC, vou te comer, vou te comer, vou, 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 vou te comer Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro, vai cara Novinha de diatema, novinha de diatema Vai, vai dar problema, vai, vai dar problema Se minha dona descobrir que tem outra em diatema Vai, 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 vai Novinha do ABC, novinha do ABC, vou te comer, vou, 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 vou te comer Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro Vai caralho, novinha de diadema, novinha de diadema Vai dar problema, vai dar problema Se minha dona descobrir que tem outra em dia Novinha do ABC, novinha do ABC Vou te comer, vou te comer Vou te comer, vou te comer Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro Novinha de diadema, novinha de diadema Vai dar problema, vai dar problema Se minha dona descobrir que tem outra em dia Novinha de diadema, novinha de diadema Vai dar problema, vai dar problema Se minha dona descobrir que tem outra em dia Então é que eu sei, vai dar problema, vai gravar Obrigado.